Há quantas vezes te pedi que me esquecesses O que ao menos não viesses, não voltasses mais a quê? Pois tu não vês que o mau viver que tu me dês Só pode ser por malvadeiras Eu não espero mais de ti Já há quantas vezes te implorei por caridade Que é que me veneces a maldade Que há de ir sempre onde tu vês Eu poderei ser um traidor Fugir além do que é bom Sofrer bem sei Mas prender-me nunca mais Eu poderei ser um traidor Fugir além do que é bom Sofrer bem sei Mas prender-me nunca mais Fugir além do que é bom Vagas paixões Meus tristes anos Mil tentações E pouco mais do que não sou Que o amor é só Que o amor é só Que o amor é só Fugir além do que é bom Fugir além do que é bom Fugir além do que é bom E pouco mais do que é bom E pouco mais do que é bom Fugir além 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 do que é bom